Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém! Até porque na vida é muito importante fazer o sinal das cruzes. Se tivesse mais na vida, as pessoas estariam mais protegidas. Essa que é a verdade, né? Até porque, pra falar a verdade, daqui a pouco não vai nem poder comemorar o gol fazendo o sinal da cruz, que vai tomar amarelo. O futebol, eu tenho que dizer, o futebol tá chato, né? Chato! X-A-T-O! Chato! Peraí, Neto, é que chato, né? Não é com X... Eu sei, Prédio, chato é com SH. Eu falei errado, porque eu falo mesmo, mas eu batia falta. Você batia falta? Bom, se eu quisesse ser comentarista de gramática de portuguesa, eu contratava o professor Pascoal. Essa que é a verdade, e aí, não você. E por falar em chato, eu vou chamar aqui o locutor chato, vai lá. É... Eu não sou uma sirene, eu sou o locutor do programa. Peixinho, cambalhota, dancinha e flechada. Peraí, essas são comemorações... Pelo amor de Deus, chega disso. Pô, tá me dando náusea aqui no palco, aqui do som do olho da bola, até porque teatro é um baita lugar. E aqui não é palco, aqui é estúdio, essa que é verdade, né? É... Vamos aí continuar. É, Neto. É, vamos aí continuar. É, Miller, né? O que você tem pra falar aí de Corinthians e São Paulo? Ô, Neto, é na minha época, né? Corinthians e São Paulo era muito mais legal. É, na minha época, se comemorava gol muito melhor. O soco no ar que o Raí dava era muito mais soco que hoje. Na minha época, um gol. O gol valia muito mais que hoje. Miller, tem razão. Palmas pro Miller, né? A criançada de hoje em dia só quer saber desses negócios de rave aí. É, com o Pagani, pra ouvir música alta, ficar tomando balinha do capeta, né? E nunca mais dormir. Essa que é a verdade, né? Tem que dormir. Até porque se Deus fez o sono, que é pra dormir. Se não, não tinha feito sono. Essa que é a verdade. Eu, quando era moleque, santo totório de posse, viu, Veloso? Né? Acorda aí, Veloso. Eu empinava pipa, vendia gelinho e treinava a falta com melão. Essa que é a verdade. Melão é uma baita fruta. Tem que respeitar o melão. Eu quero aproveitar e avisar você que tem um filho mala pra caramba, né? Que não joga nada, mas você quer dar uma furunfada com a patroa no sábado de manhã e não tem onde deixar ele. Agora você tem. Clínica de futebol. É comigo e com o Miller. Lá no Societão da Pompeia. Na minha época, todo mundo aprendia a jogar futebol na vaga, né? Não em society, né? Isso é totalmente errado, né, Neto? Na minha época era tudo melhor. Esses moleques que a gente dá treino, Neto, vai tudo de óculos treinado. Dá vontade de dar um murro na boca deles. Miller, não detona a nossa clínica, senão você não vai ter dinheiro pra sair da casa do pavão. Essa que é a verdade. E vamos lá. Aliás, aqui o apresentador é parceiro dos comentaristas. Não é igual lá no Sport TV, lá da Fox Sport, né? Que só o Galvão é Bueno que fala no programa dele, né? Aqui todo mundo fala. Eu não é, Veloso. Concordo com você. Ô, Neto, pera aí, rapazinho. Lembrando aqui uma vez pra um viajar, né? Eu, o Marzaninho... Vão Pepeta, você e o Marcelinho Carioca estão sempre juntos nas histórias. Por acaso, vocês são irmãos siamês? Que pra falar a verdade, irmãos siamês são aqueles irmãos que nascem grudados só com as duas cabeças pra fora. Essa que é a verdade. Ô, Neto, não, né? Aqui tá eu, o Marcelinho Paulista, né? O Ricardinho também tá no hotel lá em Nova York. Aí, vamos pegar o metrô, né? Quando eu olho, olha só. Tem um macaco gigante saindo do metrô, né? Aí eu digo, olha aí, ele invadiu a cidade. Ele escalou o prédio com uma loira gostosa, né? Pera aí, Vão Pepeta. Tudo, tudo tem que ter um limite aqui. Suas histórias são engraçadas, mas você tá contando o roteiro de filme. Que pra falar a verdade, aquela história do Hollywood lá, baita história lá do monstro que sai da selva, o Godzilla, né? Ele sai da selva, destrói tudo, aí os caça-fantasmas matam ele com o boneco de marshmallow. Que pra falar a verdade, que saudade de marshmallow, hein? É um baita fruta. Não, Neto, pera aí. É que na verdade é o King Kong, é um filme, né? E o caça-fantasmas é outro. E Prétis, eu assisti tudo no mesmo dia, pra mim é a mesma coisa. Essa que é a verdade. Por falar em assistir, não dá pra perder a baita novela da Band. Que pra falar a verdade, eu não assisto, que é ruim demais. Mas o seu sábio falou que é bom, eu vou assistir hoje. Essa novela eu gosto, né? O Palinha, o Palinha assiste ela. Finalmente, né? O Miller gosta de alguma coisa, né? Não, eu gosto porque ela é de 87, né? Essa novela é da minha época. Pai, pra falar a verdade, vocês estão de brincadeira no meu programa. O celular, ele não é lugar de ligar o celular. Eu já disse isso pra vocês. Meu baita desrespeito. Até que pra falar a verdade, a molecada hoje estuda nas faculdades, tudo com o celular, no Orkut, no WhatsApp, tudo falando. Tem que faltar com respeito com o programa. A palavra mesmo já diz respeito. Ô Neto, peraí, mas o barulho vem do seu bolso, né? Peraí, do meu bol... Pra falar a verdade, esse celular aqui não é meu, não. Alguém plantou no meu... Esse celular aqui é do Veloso. Eu não é Veloso. Aí, tá vendo? Quem cala, consente. Celular é do Veloso. E eu fiquei puto aqui, vamos pro intervalo. Tchau, 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 tchau.